Hum, alguns galãs da TV, do cinema, do teatro, não são bem aquilo que você pensa. Principalmente as mulheres ficam alvoroçadas quando vêem eles. Mas muitos desses galãs gostam mesmo é de homens, então se liga no vídeo que eu vou te contar tudo. Antes de tudo, deixa eu te pedir, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, é super importante. Fala galera, vamos começar o giro pelo Tuca Andrada. Bom, muitas mulheres já babaram por esse cara e continuam babando. Ele fez várias novelas na TV Globo, a última foi Amor de Mãe. Mas você sabia que o Tuca Andrada foi flagrado no Carnaval do Rio com outro homem? Bom, ele tá feliz. Alexandre Bareilari foi quem nunca saiu mesmo do armário, mas o colunista, o fofoqueiro Léo Dias, jogou ele. Pois ele, na roda, afirmando que Alexandre Bareilari foi o pivô da separação do colunista com seu ex-namorado. Hum, tem fuxico. Agora tudo o que você faz me faz te queira um pouco mais. Já Bruno Gadiol se tornou o namoradinho de muitas meninas do Brasil, mas só em sonho. Na verdade, o Bruno Gadiol ficou famoso no The Voice Brasil, depois Malhação e Nos Corações das Meninas, mas ele tem um namorado e tá super feliz com essa relação. Pois, gente. Outro nome é Carmo Della Vecchia, sucesso em várias novelas, muitas como um bom vilão machão. Mas ele, em 2018, 2019, resolveu sair do armário, escancarar tudo e contar pra todo mundo que é gay e que tá feliz com isso. Sabe aquele cara que conquistou todo mundo? Já de chegada, Diego Montez, filho do Wagner Montes e da Sônia Lima, jurados do Calouros, do Silvio Santos, lá no programa Silvio Santos. Diego Montez fez Rebelde, fez novela na Globo e nunca escondeu de ninguém que foi amado pelos pais quando se assumiu gay mais ainda. Já Gil Coelho foi um cara que ficou muito na dele, quietinho, mas os paparazzis foram lá, tiraram várias fotos e fizeram com que o rapaz, se não saiu do armário, pelo menos não escondesse. Será que tava escondendo alguma coisa? Muitas meninas, até a Bruna Marquezine babou por ele. Será? Oi, pessoal. Eu sou o Gustavo Fabner. O Gustavo Fabner fez novelas na TV Globo, mas ficou super conhecido, principalmente da garotada, quando participou da novela Carrossel do SBT, mas hoje é casado, super casado com outro homem e tá muito feliz. Igor Fernandes ficou famoso na novela Malhaçã, na novelinha da Globo. Lá, ele tinha essa coisa de namorar com meninos, com meninas, mas na vida real o negócio dele é só, somente só, meninos. E ele tá muito feliz, tem muita coisa pra rolar ainda nessa vida artística. Um nome nessa lista que sempre causou alvoroço e até confusão foi Jesuíta Barbosa. Ele é tão bom ator que muita gente sempre negou que ele fosse gay ou que ele fosse bissexual, mas ele nem liga pro assunto. Ele diz que pode até chamá-lo de viado, que ele tá feliz com qualquer insinuação. Grande ator. Já Leonardo Vieira abandonou. Pelo menos por enquanto a carreira de ator, tá morando em Portugal, deixou o Brasil justamente porque aqui ele sofria, segundo ele, preconceito por ter se assumido gay. Ele tá casado em Portugal, vive muito feliz e no Instagram tem sempre muitas fotos lindas dele e de Portugal. Já o Luiz Lobianco vem ganhando cada vez mais espaço na telinha da TV Globo e sucesso. Bom, dizem que tem mulher que adora um gordinho, que gordinho é a coisa mais linda do mundo. Bom, se é assim, então Luiz Lobianco já tem um homem pra chamar de seu. Ele é casado faz muito tempo e tá feliz. Também tem Marcos Pigós, que muita gente tá na dúvida. Ele nunca saiu do armário, ele nunca assumiu nada. Dizem que sim, dizem que não. Bom, e aí é com você. Um cara bonito desse. Nunca casou, nunca apareceu com uma mulher muito bonita. Então fica na dúvida, deixa muita gente na dúvida. Outro grande nome, principalmente dessa nova geração, é o Maurício Destre. Eu brinquei, disse que era o Gil Coelho. Bom, eu não sei se é Gil Coelho ou alguém namorou a Bruna Marquezine. Será que foi o Maurício? Será que foi o Gil? Bom, ele é um grande destaque e parece que os dois tiveram já um relacionamento. Sim ou não. O Nico Puig fez poucas novelas, mas marcou a televisão brasileira em Olho por Olho, anos 90 da TV Globo. Anos depois, reapareceu. Tem a conta privada no Instagram. Mas ele é casado, tá super casado, feliz da vida e se declara sempre que pode pra o seu esposo na web. O Pedro Carvalho é um português que participou da dona do pedaço, conquistou muita gente, muita mulher babou dizendo eu quero esse português padeiro pra mim. Mas o Pedro Carvalho é casado com um brasileiro. Isso mesmo, não mora em Portugal, não mora ali em Mar, mora no Brasil casado com um brasileiro. Já ele, Pedro Alves, também foi sucesso em Malhação. Mas as meninas se decepcionaram. Por quê? Por quê? Por quê? Porque na telinha e na vida real ele gosta de homens, mulheres só pra amizade. O Reinaldo Giannechini demorou a se assumir. Ele disse que não tem essa coisa, não tá definido, ele curte tudo, tudo que ia aparecer. Mas a mulherada gostou quando ele resolveu se assumir gay ou bissexual. Bom, assumiram por ele, já entendeu, né? Então o Reinaldo continua galã, bonito como sempre. Outro nome que conquistou muita mulher no Brasil foi Rubens Caribé. Muita gente babou com ele em novelas da TV Globo nos anos 90. Hoje ele continua trabalhando, principalmente no teatro, mas fez SBT, fez HBO e tá casado com outro homem. Já há muito tempo, super feliz da vida. Quem tá chegando é o Teodoro Cotrani. Ele trabalhou na Record, trabalhou na Globo, é filho da Marília Gabriela e ela só soube, como eu já contei aqui, que o filho era gay pela TV, pelas fofocas. Já o Hugo Bonemer ficou mais famoso por ser sobrinho do William Bonner. Mas é um cara super talentoso, já participou do Dança dos Famosos, do Falsão e nunca negou pra ninguém que gosta mesmo é de homem. E aí, gostou do nosso vídeo? Então compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser, que todo fim de semana tem checklist aqui no seu, no nosso bloco social. Então compartilha. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.